Brasil e França fecharam um acordo contra a exploração ilegal de ouro. O documento prevê a criação de uma regulamentação e também controle das atividades de exploração do metal. A cooperação busca proteger regiões como a do Parque Nacional e as fronteiras entre a Guiana Francesa e o estado do Amapá.